E finalmente saiu o update do God of War Ragnarok 1.7 Esse update corrige vários bugs, algumas falhas, algumas melhorias Mas a pergunta que não quer calar Essa update dá suporte a processadores que não tem AVX2 E reproduzir o jogo de forma oficial Sem precisar de artifícios, de mods, de algo do gênero Bom, temos aqui um Core i5-3570 Placa de vídeo RX 5700 da AMD, uma placa da marca Soyo 16 GB de RAM, então vamos testar Os palentamentos do nosso PC aqui As informações dele vocês já podem observar no CPU-Z também Deixa eu carregar aqui rapidinho Já carregou, tudo que eu falei pra vocês Dá um zoom se vocês quiserem ver alguma informação mais específica E vamos lá, a memória errada com 16 GB Bom, o jogo tá aqui, é um atalho do jogo E infelizmente não podemos reproduzir Dá o mesmo erro, ó God of War Ragnarok requer uma CPU com suporte às instruções AVX2 e FMA Infelizmente, mais uma vez A cada UPD que sai a gente tem uma esperança Embora a gente saiba que é muito difícil acontecer Depois de tanto lançamento do jogo Mas quem sabe aconteça, né? A manchada também demorou um bom tempo pra eles tirarem Então, de repente, pode ser que haja essa remoção Dá pra rodar o God of War Ragnarok nessa configuração Com... É... Sem AVX2 Mas você vai ter que utilizar aquele modzinho que foi criado, né? Tá na site do Nexus Mods Você pode acessar e jogar naturalmente Com umas falhas, algumas coisas assim Mas dá pra jogar Mas de maneira oficial Atualmente é impossível Jogar com processores de terceira geração Segunda geração Primeira geração X79 E por aí vai FX e Phenom também Tá incluído nessa lista Então vai ter que ter pelo menos um Ryzen Ou um processador de quarta geração pra cima Beleza? Então é isso aí Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Transcrição e Legendas Pedro Negri